Música Fala galera aqui é o Mark do canal Maquilândia Mais uma vez com vocês nesse começo de vídeo Já convido você a se inscrever caso não seja inscrito no canal Já peço que deixem o gostei Relembrando que se atingirmos as metas de like Tem recompensas adicionais para o pessoal do canal Só de comentar um dos vídeos dessa semana Você concorre a baús que serão sorteados no final de semana E se você for um dos três primeiros a comentar o vídeo Você recebe pontos MK que podem ser resgatados em campeões ou skins comigo E para você que gosta de um dos mais poderosos tanques do League of Legends Com poderosíssimos controles de grupo Que faz uma linha de frente implacável E ainda parece um Big Dead Aposto que vocês entenderam a referência Apresentamos Nautilus O titã das profundezas As vezes acho que essa ângora só serve para me deixar para baixo Nautilus pode ser obtido por 4.800 IPs ou 880 RPs É um campeão de base AP E que tem sinergia com outros campeões Que se aproveitam e muito das janelas que ele pode causar Com seus controles de grupo Como por exemplo Ash, Ezreal e Vayne Nautilus é um dos campeões mais versáteis do League of Legends Que pode ser encontrado geralmente na rota superior Aconselhamos Flash e Teleport nesse caso Na selva com Flash e Golpear Ou como suporte com um Flash e um Exaustar Sua habilidade passiva chama-se Âncora Impactante Quando Nautilus golpear uma unidade Ele imobiliza ela por uma pequena quantidade de tempo E ainda causa um dano adicional Esse efeito não pode se repetir por uma quantidade de tempo Quando você golpear uma unidade Aparece um círculo embaixo dela Quando aquele círculo se esvaziar Ela estará suscetível a receber Âncora Impactante novamente É uma passiva extremamente poderosa E que vai ajudar você e muito especialmente nas batalhas de equipe Sua habilidade Q chama-se Lançar Âncora É uma skillshot onde Nautilus arremessa sua âncora E se ela colidir com um campeão Ela prende esse campeão e os dois Tanto Nautilus como campeão São puxados um contra o outro Diminuindo e muita distância entre eles Se lançar a âncora colidir com uma estrutura Nautilus vai se puxar na direção dela E lançar a âncora terá sua recarga reduzida em 50% Ou seja, metade Sua habilidade W chama-se Ira do Titã Quando você ativar Nautilus receberá um escudo impressionante E enquanto esse escudo persistir Os golpes de Nautilus causarão dano àquela unidade alvo E as unidades próximas a ela Ao longo de 2 segundos Então lutar com Ira do Titã ativada Especialmente quando existir uma grande concentração de inimigos Vai te ajudar e muito Sua habilidade E chama-se Correnteza É a habilidade principal de Nautilus A que nós justamente vamos maximizar primeiro Quando ele ativar ele bate no chão Gerando ondas que golpeiam todas as unidades ao redor Unidades atingidas por essas ondas Sofrerão um efeito de lentidão E cada unidade pode receber o dano de mais de uma onda Embora que as ondas seguintes à primeira Causem muito menos dano Sua habilidade ultimate chama-se Carga de Profundidade É uma habilidade de alvo travada Extremamente poderosa Depois que você marcar aquele campeão alvo Várias ondas vão explodindo no caminho Até que uma chegue na base dele Causando uma quantidade impressionante de dano Arremessando ele ao ar E ainda atordoando Uma maneira estratégica de usar Carga de Profundidade Pode ser ativá-la sobre um campeão Que está na linha de trás dos seus oponentes Afinal de contas As ondas que explodem Causarão danos A todos os outros campeões oponentes Que estiverem entre você E o seu alvo Questão de combos galera Você começa aí com lançar âncora Atingir o oponente Vocês vão se puxar um contra o outro Logo em seguida Ative correnteza Para causar uma quantidade considerável de dano E ainda lentidão a ele Aí você ativa sua ira do titã Para começar as trocas de dano E logo em seguida Uma carga de profundidade Vai causar mais dano ainda E mais efeitos de controle de grupo E com certeza Seu oponente está em uma situação Extremamente complicada Na questão de runas galera Nós colocamos marcas de velocidade de ataque Isso mesmo Essas marcas vão te ajudar E muito a farmar na rota E a golpear oponentes na teamfight Porque depois que você golpeou primeiro Tem aquele tempo Para sua passiva recarregar Mas se você já tiver um outro alto ataque disponível Você pode estar imobilizando um outro campeão Isso é uma vantagem enorme Ter um Nautilus no coração de uma teamfight Imobilizando aí praticamente todo mundo Seros de armadura Glifos de resistência mágica Para reforçar as nossas propriedades De linha de frente E quintessências de poder de habilidade Que escala com todas as habilidades De Nautilus Já falando aí na questão dos talentos Coragem do Colosso É o talento principal aí Que a gente vai estar colocando no Nautilus Para que ele receba aquele escudo enorme E se torne uma criatura Praticamente impossível De ser abatida Bom galera A questão dos itens No vídeo Eu vou falar sobre a build Que você vai fazer principalmente Na questão da rota superior Mas na descrição do vídeo Vai ter as builds Para você que joga com o Nautilus Como caçador E como suporte Mas basicamente Resumindo aí A gente só troca aí O primeiro item Mas confira na descrição Que vai ter tudo lá Bem detalhado para vocês Então você já sai da base Com aquele clássico anel de dona Que vai te dar um poder De habilidade adicional Vai te dar mais vida E quando você abater tropas Você vai recuperar Uma quantidade considerável De mana Assim que possível Uma capa de fogo solar Vai permitir com que você Cause dano A todas as unidades Que estiverem próximas a você Capa de fogo solar Ainda garante Uma vida adicional Que vai ser extremamente útil Para o nosso Nautilus Assim que possível Uma manopla gélida Vai nos garantir muito mana Adicional Mais armadura Vai nos ajudar aí Com o fulgor Que existe dentro dela Nossos danos Ficarão extremamente elevados E o melhor de tudo Depois de ativar uma habilidade Seu próximo auto ataque Vai gerar aquele campo De congelamento Que vai dar aí Uma vantagem Tanto para você Como para a sua equipe Passos de mercúrio É uma boa escolha Que vai dar uma mobilidade extra Para o nosso Nautilus Um pouco de resistência mágica Especialmente nos tornar mais resistente A efeitos de controle de grupo Depois disso Vai para um semblante espiritual Para que você tenha Muita resistência mágica Regenere mais vida ainda E melhore seus tempos de recarga Um anjo guardião Vai melhorar nossa armadura Nossa resistência mágica Nautilus Tornará um tanque impressionante E ainda tem o passivo Se a equipe oponente Conseguir abater o seu Nautilus Ele ainda vai levantar E estar disposto A lutar mais um pouco Um presságio de Raduin Para fechar a build Vai nos ajudar a ser mais resistente A certos críticos dos oponentes Tem habilidade ativa Que causa uma grande lentidão em área E ainda nos concede Uma grande quantidade de armadura Questão de counters galera Nosso Nautilus Com certeza será uma boa escolha Contra Fiddlesticks O fim está próximo Certamente sim Fiddlesticks Mas garanto que não será O do nosso Nautilus Certamente Fiddlesticks é um campeão Consideravelmente frágil Apesar dele ter bons controles De grupo Silenciar Ter ótimos drenos Nosso Nautilus Conta com uma poderosa passiva Que um simples auto ataque Pode simplesmente Anular O dreno Do Fiddlesticks Numa troca de dano Mais prolongada Ele com certeza Não vai ter capacidade De ficar trocando dano Contra o nosso poderoso Nautilus Especialmente Se nós estivéssemos Com a nossa fúria Do Titã Ativa Os danos de Fiddlesticks Serão barrados Por nosso escudo Segundo campeão Que o nosso Nautilus É uma boa escolha É Tryndamere Meu braço direito É ainda mais forte Que o meu esquerdo Garanto para você Que depois de enfrentar O nosso Nautilus Não sobrará força Em braço algum Isso vai ser um grande massacre Tryndamere Apesar de contar Com uma boa quantidade De dano Chances de acerto crítico Ele é um duelista Nossos controles de grupo Escudo São extremamente poderosos Quando você Reduzir a vida De Tryndamere A níveis críticos Ele vai utilizar A ultimate E aí É bem simples Você conta Aproximadamente Até 3 Para dar tempo Da ultimate De ele estar perto Do fim E você dá Um alto ataque Ou a ultimate Isso vai gerar Um controle de grupo Nele Se não matá-lo Vai deixá-lo Extremamente vulnerável E aí Com certeza Você conseguirá Um abate Terceiro campeão Que o nosso Nautilus É uma boa escolha É Sona Vamos resolver Esta dissonância Sinto muito Sona Mas o nosso Nautilus Não vai ter nada A resolver com você A não ser Te abater A sinfonia Da justiça Sona é um campeão Bem frágil Que apesar de contar Com bastante dano E controles de grupo Não vai causar Grandes problemas Ao nosso Nautilus Pode fazer uma Poderosa linha de frente Na fase de rota Se você atingir Um simples Lançar âncora Nela Você vai colocá-la Em situação Extremamente complicada Porque você vai Atrair Tirar ela de posição Logo em seguida Você dá um autoataque Imobilizando Seu atirador Vai ter tempo de sobra Para causar uma quantidade Impressionante de dano Ou simplesmente Eliminá-la Depois do nível 6 Lembre-se que a sua Ultimate É uma habilidade De alvo travada E se a Sona Estiver um pouco Adiantada na rota Utilize isso Para conseguir um abate Agora galera Quando pegarmos Do outro lado Uma Vai Tome cuidado Deixo minhas mãos Falarem por mim E com certeza Vai Elas vão falar Muito bem Seus aparatos Hextech Serão extremamente Úteis Contra o nosso Nautilus E sua simples Âncora Podemos fazer isso Da maneira difícil Galera Vai Tem uma ótima Mobilidade Causa quantidades Impressionantes De dano Mas o pior de tudo É sua habilidade W Pancada certeira Que faz com que Cada terceiro Alto ataque Que a Vai Aplicar a você As habilidades dela Contam como ataques Faz com que você Perca uma quantidade Impressionante De vida máxima Além do fato De que Quando ela vai Ativando a pancada Certeira Ela recebe um bônus Impressionante De velocidade De movimento Sua habilidade Força excessiva Pode ser alternada Entre um auto ataque E outro Resumindo Vai é problema E ela rapidamente Acaba com toda a vida Do nosso poderoso Nautilus Evite trocas De dano Isoladas contra ela Uma vez que você Estiver lutando Próximo a sua equipe Conte que seus Controles de grupo Abrirão espaço Suficiente para que Seus aliados Possam agir E te ajudar Segundo campeão Que nós temos Que tomar cuidado É Iorik Não vou lhe condenar Vou acabar Com você Ok Iorik É bem capaz Que você consiga Atingir o seu propósito Seu fim É iminente Quem diria Que uma pá Seria mais poderosa Do que uma âncora Bom galera Mesmo depois do rework Enfrentar Iorik É enfrentar um pequeno Exército Além do mais A habilidade W Dele Procissão sombria Cercar o nosso Nautilus Apesar de a gente Colocar um pouco De runas De velocidade De ataque Nós teremos Que atacar A parede do Iorik Duas ou mais vezes Para que possamos Escapar Esse meio tempo Já é o suficiente Para que as tropas De Iorik Dizimem nossa vida E outra coisa Que é problema É a habilidade E Do Iorik Névoa dos Lamentos É uma skillshot Que vai causar 15% Da vida atual Nossa de dano É um dano Extremamente considerável E na fase de rotas Se não estivermos Trocando dano Com ele Ele pode Abusar Dessa habilidade Fora que a ultimate Do Iorik Vai trazer o exército Novamente E ainda traz A donzela da nevoa Que vai drenando Nossa vida Então enfrentar o Iorik É extremamente difícil Aproveite-se da torre E lembre-se Que o jogo Não resume-se A fase de rotas E você já deve saber Que jogar com Campeões tanques Exige um pouco Mais de paciência Especialmente No começo Do jogo Terceiro campeão Que nós temos Que tomar cuidado É Morgana Espalharei o meu Tormento Com certeza E você vai deixar O nosso Nautilus Mais atormentado Ainda do que ele já é Isso vai ser rápido Galera O escudo da Morgana É muito útil Contra nossas habilidades Pode simplesmente Ignorar o controle De grupo Da nossa ultimate Mas duas coisas A serem consideradas Nosso Nautilus Ele é lento E grande Então atingir Ligação das trevas Não é muito difícil E solo Atormentada Morgana Pega uma área Enorme E vai conseguir Causar muito dano Ao nosso Nautilus Até que ele possa Se deslocar Para fora dele Bom galera Eu procurei citar O principal counter De cada rota Como eu falei No começo do vídeo Nautilus é um dos campeões Mais versáteis Do League of Legends Que pode estar fazendo Tanto top Como selva Ou como suporte Questão da história Galera Nautilus Ele era um marinheiro Que era pago Pelo Instituto da Guerra Que é o instituto Responsável Pelo League of Legends Para explorar O Oceano do Guardião Numa dessas explorações Ele foi para um lugar Mais afastado E ele e a tripulação Descobriram Uma grande faixa De um líquido negro Que ninguém poderia Identificar E ossos do ofício O trabalho dele Era investigar aquilo Nenhum outro homem Da tripulação Se voluntariou A estar analisando O que seria Aquele líquido negro Então o Nautilus Vestiu sua roupa De mergulho E desceu Para a água Mas enquanto descia Alguma coisa escondida Naquela sujeira negra Já agarrou ele E começou a puxar ele Com uma força impressionante Ele grudou Na lateral do navio Começou uma luta Frenética Tamanha era a força Da coisa que estava Puxando o Nautilus Que o navio Começou até a balançar E o Nautilus Começou a olhar Para os companheiros Da tripulação dele Desesperado Pedindo ajuda E aí tudo O que eles fizeram Foi simplesmente Soltar a mão Do Nautilus E entregar ele Aquela escuridão Quando ele acordou Ele era algo Diferente A grande roupa De ferro Se tornou uma concha Ao seu redor Prendendo o que quer Que seja Que estivesse lá dentro As suas memórias Ficaram confusas E ele vagou Por muito tempo Até que ele chegou Em águas de centina Quando ele chegou ali Ele não viu mais nada Do que ele tinha sido No passado Família Amigos Esse é o lugar Para qual retornar E vários marinheiros Apavorados Que não tiveram os nomes Revelados Acabaram direcionando O Nautilus Para o instituto Da guerra Onde ele foi Recrutado Para o League Of Legends Tudo o que ele quer Agora é Descobrir mais informações Sobre o seu passado E punir Aqueles responsáveis Pela sua situação Bom É isso aí galera Seu vídeo A gente fica por aqui Muito obrigado Por terem assistido Caso não seja inscrito No canal Convido novamente Você a se inscrever Peço para que deixe um gostei Que ajuda a gente Bastante Queria falar para vocês Que os itens E os counters São uma sugestão Se você joga de Nautilus Tem outras builds Outros counters Por favor Coloque nos comentários O link Nosso parceiro Está na descrição Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Eu sou a fenda Entre a vida E a morte Ali a tenue Entre sopro E túmulo Eu sou a fenda Eu sou a fenda